Ok, isso é B4 baby, los compadres Mestre devagar, assim quero, que lemas da doce, transpiro Encosta, baby, sem medo, minha voz no teu ouvido, é segredo Sexy, quente, és dois palovos, Miss Universe, tipo Leila Loves Frente sensual, trazer tribal, fazemos fantasias, tipo carnaval Charme, estilo, poder, flow, estás no meu canal, B4, here we go Apaga, eu não quero a luz de cesa, deixa-me saborear a sobremesa Sou de ferro, tenho sentimentos, o teu destino mudar Comigo vais ter que ficar, é melhor É melhor não duvidar, vou te fazer mudar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar, vou te fazer mudar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar, ninguém vai contar a mim E você já sabe, não precisa te falar E eu já estou, a ficar marucou Você tem mal a pintor, você diz assim, ela já me encontrou Oh, meu amor, será que eu não sinto nada com o que você faz? Oh, meu amor, será que eu não sinto nada com o que você faz? That's right, baby Vem cuidar de mim, baby Sei que isso vai mudar É melhor não duvidar, vou te fazer mudar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar, vou te fazer mudar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Mais devagar, assim quero Mais devagar, assim quero Climas da doce, transpiro Mais devagar, assim quero Mais devagar, assim quero Climas da doce, transpiro É melhor não duvidar, vou te fazer mudar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar É melhor não duvidar Uma chance, uma vida, comigo tu vais brincar É melhor não duvidar Melhor não duvidar É melhor não duvidar Melhor não duvidar Bom dia! Bom dia! Um aplauso para o G4! Bom dia! Bom dia! É a única maneira... É a única maneira... Bom dia, bom dia, bom dia! Vou pôr a balhota a avançar! Eu tenho uma grande ideia! Tenho uma grande, grande ideia! Vamos fazer isto outra vez! Outra vez? Mais um bocadinho outra vez! É melhor, não duvidas! Vamos lá, mais um bocadinho! Aí está! Só mais um bocadinho, está bem? Ok! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! 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 Boa! 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 Sabe qual é o problema? É que tu tens um swag de Moçambique... E ela é angolana, é diferente, é diferente, é diferente, por isso é que não correu tão bem. Ela mandava a perna para o lado e ela mandava para a outra. Que interessa? Isto é a perna para o lado, a perna para a outra e swag na miúda. E a plateia, maravilha. Mas eu estou tão contenta de você aqui, obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Sexta-feira, meus amigos, sexta-feira, como é que vai ser no Coliseu? Em grande. Em grande, porque nós adorámos o palco, adorámos os nossos fãs. Aliás, o nosso espetáculo tem sido com muita energia. Aliás, está aqui, não é? Sim, exatamente. Olha, está autografado para vocês e tudo. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Tu levas uma semana para casa e eu levo outra semana a seguir. Então deixa-me começar. Mas são vários chadés. São vários chadés. Ah, são vários. Sim, tem dois chadés e um DVD. Essa é a versão de luxo. Essa é a edição de luxo. É só um luxo. Um aplauso, é outra coisa. Olha, contem-me cá uma coisa. Este vosso projeto começou em 2013, vocês juntaram-se a pedido dos pais. Certo. E vai ser um grande, grande, grande sucesso. Grande sucesso, graças a Deus. E sexta-feira vai ser realmente a consolidação deste projeto e agradecer ao público português por nos ter recebido de coração aberto. Pois que, com certeza, nós ficamos malucos. Ou pior, malucas. Há uma parte, há uma parte de si que eu queria apalpar. Oh, vale a pena. Posso? Desliguem as câmaras. Dá-me licença. Não é preciso. Dá-me licença que eu apalpe essa parte. Muito obrigada. Eu estou fascinada. Isso é lindo. É maravilhoso. Isto é um quarenta e muitos não. Sim, mas acho que podemos cortar um bocadinho e vai ter. Mas temos uns papizinhos lá dentro. Que lindo, que maravilhoso. Ai, este tem pico. Atenção, atenção, atenção. Isto é muito style. É muito swag. É o swag. O swag. O swag. O swag. É, o swag. Ai, este tem pico. O que é isto? O que é isto? Ah, tu não te vestes assim. Mas já me vesti uma vez. Pois foi para mim, é verdade, uma vez. Sexta-feira, a que hora? Sexta-feira, a partir das nove e meia, às 21 e 30, Coliseu dos Recreios. Para as pessoas se divertirem muito, dançarem, é só para dançar, não é? Sim, senhora. As pessoas também são livres. Estamos no pênis do Cia Pai, se sentirem muito bem, então estão livres de fazer... Fazer o que entender, não é? Exatamente, pois. Portanto, mas são cinquenta horinhas para ficar assim, bem disposto. São duas horas de show. Sem parar. Sem parar, sem parar. Não de stop. Sem para bombar. Bom, muito obrigada. Muito obrigado a nós. Foi uma maravilha terem começado convosco. Muito obrigada, Mestre Quatro. E a continuidade. De paz e de químicos. Muito obrigada, muito obrigada. Olha bem. Que rica maneira de começar o dia. Melhor não duvida. Lai, 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 lai. É o meu... Por a nossa cota a dançar hoje de manhã, hein? A cota sabe dançar. A cota gosta de dananca. Ah, 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 ah. E aí?